Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar o discurso, já sabe, né? Aliás, você sabe que hoje o discurso é pra você. Não é que você tenha sido péssimo. Pelo contrário, eu particularmente adorei você. Pra mim, você foi um dos melhores de todos os tempos. Se é que não foi o melhor, muita gente também adorou. Só que outras pessoas odiaram. Você não é unanimidade. Mas não há como negar que você foi marcante. Dificilmente o público vai se esquecer de você. Você é daqueles que todo mundo vai perguntar. Onde você estava? Quando fulano, não sei o que. E olha que você nem interferiu em nada. Você apenas observou. As festas, as despedidas, as vitórias nas provas mais importantes, As derrotas mais doloridas, o orgulho e a vergonha. A sabedoria e o delírio. Não é por rejeição que você vai embora. Simplesmente chegou a sua hora. Quem sai hoje é você. 2022. 2022. 2022. Legenda Adriana Zanotto